Cunhantã Quis no vento lhe possuir Vento sumiu dali Fui em teu pajé, fui em teu pajé, fui em teu pajé Pajé, então se disse ao mar em Guarani Este curumim é de Inaé Mas tudo faz pular cunhão Quem lhe trouxer por o burrei Mas tudo faz pular cunhão Quem lhe trouxer por o burrei Cunhantã se apreparou Se pintou pra ir caçar Lindeiro animar, lindeiro animar, lindeiro animar Frecha tudinha da capô Não tardou a traspassar Passaram no ar, passaram no ar, passaram no ar Cunhantã voltou pra oferenar O seu amor Se afogou no igarapé Dispus de ver O curumim que ele encantou Era um sagrado do rei O curumim que ele encantou Era um sagrado do rei O Kurumi que ele encantou era um sagrado do rei O Kurumi que ele encantou era um sagrado do rei O Kurumi que ele encantou era um sagrado do rei O Kurumi que ele encantou era um sagrado do rei